Red Panther apresenta Quinta Festa dos Solteiros Quinta Festa dos Solteiros Depois de Toledo, Céu Azul Veracruz, São José Agora é a vez de São Clemente receber a festa mais badalada da região Festa dos Solteiros Cinco 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 Dia dezessete de outubro, sábado em São Clemente DJ Andermir, DJ Léo Lima, o Léo Lima e sertanejo universitário com Lucas Moraes e Carol E pra fazer a festa dos solteiros, presença dele Chama o bombeiro, chama o bombeiro Mais cowboy e dançarinas pra animar a galera O cowboy vai te pegar Vó de grem dobro até uma da manhã Ingressos antecipados, primeiro lote quinze reais Segundo lote vinte reais Terceiro lote vinte e cinco reais Pontos de venda, RF Bebidas em São José Mercado Fra em São Clemente Armazém Conveniência em Entre Rios Raspinha Conveniência em Santa Helena Informações pelos telefones quarenta e cinco nove nove quatro dois setenta e sete oitenta e dois Nove oito doze noventa e sete zero três e oito oito dois um cinquenta e três quarenta e quatro Nove oito finte e três quarenta e três quarenta e três quarenta e quatro 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 proc forward